Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza do galeramix.com.br e começa por aqui mais um bate-papo com café. Muita gente cresceu assistindo filmes e desenhos no cinema e na TV, a maior parte deles dublados. Mas quem são os profissionais que estão por trás deste trabalho? Hoje nós iremos conversar com Carlos Campanile, que possui 54 anos dedicados à dublagem. Tudo bem, seu Carlos? Quero dizer primeiramente que é um prazer receber o senhor aqui no nosso podcast. Olá Rogério, olá ouvintes do Galera Mix. Tudo bem, graças a Deus, tomando todas as precauções para combater essa triste pandemia, né? Que infelizmente está abalando toda a humanidade. A sua disposição para as perguntas. Como o senhor começou na dublagem? Bom, tentando resumir em poucas palavras, eu comecei assistindo dublagem na antiga IbraSom em 1966. Assisti e prestei muita atenção ao trabalho das feras da dublagem na dublagem naquela época, né? Foi bem uns três meses que eu fiquei assistindo até achar que eu tinha condições de fazer um teste, que felizmente comprovou meu potencial para dublagem. E dali a um ano, mais ou menos, eu fui para a EC e os demais estúdios que foram surgindo. E, bom, continuo trabalhando até hoje com a graça de Deus. Cite alguns atores do cinema mundial que o senhor dublou durante a sua carreira. Olha, eu dublei com muita honra e muito prazer diversos grandes atores do cinema mundial. Bom, só para citar alguns, vamos lá. O Frank Sinatra, o James Darwin, do Túnel do Tempo, Paul Newman, o Glenn Ford, Steve McQueen, Alain Delon, Robert Redford, David Carvadini, Clint Eastwood, o Sam Neu, Al Patino, Robert De Niro e mais alguns por aí. Gostaria também que o senhor falasse de alguns animes que o senhor dublou. Então, eu dublei alguns animes também com toda satisfação e com todo empenho. Podemos começar pelo Thor e o Durval, do Cavaleiros do Zodíaco, o Demon, do Samurai Warriors, o Danzo, do Naruto Shippuden. Fiz três temporadas do anime do Superman. Fiz também o Gema Sautomi, do Rama Meio. Tem também o Doutor Destino e, entre outros, não podia esquecer do grande Frieza, né? Do Dragon Ball Z, que tanto carinho eu tenho recebido pelos fãs por ter dublado esse personagem. É muito gratificante esse retorno dos fãs, né? Que veio principalmente com o advento das redes sociais. É muito gostoso, é muito gratificante, repito, receber esse carinho dos fãs, principalmente pelo Frieza do Dragon Ball. Eu gostaria de lembrar também, Rogério, que com muito orgulho eu trabalhei durante 22 anos como ledor na Fundação Dorina Noil, tendo gravado inúmeros títulos, né? Que eu acredito ainda estejam à disposição na biblioteca da Fundação, evidentemente com sistemas mais modernos do que na época em que eu gravei. Fica aí a recomendação a todos. A Fundação Dorina Noil, que é voltada a ajudar pessoas com deficiência visual do Brasil inteiro. Seu Carlos Campanile, a gente agradece a participação do senhor no nosso bate-papo com o café e vamos, então, finalizar o podcast de hoje com um pouquinho da dublagem do Frieza. Seus vermezinhos miseráveis, eu vou transformar todos vocês em poeira cósmica! Sou o dublador Carlos Campanile e também estou aqui no Galera Mix.